As chuvas que atingiram o norte e o noroeste fluminense ao longo dessa semana desabrigaram famílias e causaram estragos nas cidades da região. Em Miracema, no noroeste, cerca de 15 mil pessoas foram atingidas, sendo 1.200 desalojadas e 200 desabrigadas. Ruas ficaram inundadas, moradores perderam bens materiais e o comércio precisou fechar as portas. Uma equipe técnica da Defesa Civil de Niterói, na região metropolitana, foi enviada para Miracema, na quinta-feira, para dar apoio ao trabalho de emergência. De acordo com o último balanço divulgado pela Prefeitura de Itaperuna, na mesma região, o município contabiliza 16 desabrigados que agora foram recebidos em abrigos públicos por causa das cheias do rio Muriaé. Outras 24 pessoas estão desalojadas e um total de 97 foram afetadas. O nível do rio registra cerca de 5 metros, permanecendo no estágio de inundação, quando o nível fica acima dos 4 metros. Cerca de 800 dos 1.200 quilômetros de estradas vicinais, que são as vias não asfaltadas, foram destruídos. As aulas nas redes pública e privada também foram suspensas.